E aí família, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu peço aí que você deixe um like, se inscreva no canal se não é inscrito ainda e ative o sininho da notificação também para receber notícias do Palmeiras todos os dias aqui. Vou deixar um recadinho pra vocês, logo após eu solto a vinheta e a gente já vai pro vídeo. Eu queria indicar pra vocês, gente, o aplicativo da Pops, tá? Você que tem aquela coisinha aí guardada no seu guarda-roupa que você não utiliza mais e que você quer vender, então vocês baixem o aplicativo da Pops, é super facinho de usar, é só tirar uma foto do produto, já aparece a categoria automaticamente o que é o seu produto e, gente, pronto, é só postar, colocar o valor, postar, que o pessoal que mora na sua região já vai ser avisado automaticamente que você está vendendo esse produto, então assim vocês economizam com frete e tudo mais. Eu até vi um pessoal brincando, falando, vamos botar o time do Palmeiras aqui à venda, né? Seria uma boa opção a gente vender o time do Palmeiras, mas brincadeiras à parte, gente. Então tudo que você tiver aí, agora no final do ano dá pra vocês fazerem uma graninha, né? Um extrinha com aquilo que está guardado no seu guarda-roupa, na sua casa. Então baixe o aplicativo, o link está aqui embaixo na descrição. É totalmente gratuito, tem pra Android e tem pra iOS, tá bom? Então é só baixar. Agora solta a vinheta e vamos falar aí sobre os assuntos, como tá os bastidores do Palmeiras aí, beleza? Então vamos comigo. Quando surge ao viver de ponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do prédio não tarda E o Palmeiras no ardor da partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar Bom, pessoal, e aí essa novela que já começou, né? Agora a novela da vez é o Sampaoli? Tá difícil, né? Bom, gente, eu pensei hoje em nem gravar vídeo pra vocês Porque não adianta eu ficar trazendo também só Ah, fulano tá de saída, ciclano tá de saída E nada está se concretizando A não ser, achei uma coisa interessante Vou falar aqui pra vocês Achei interessante ontem que a mulher do Luan postou uma foto O Dudu tava, a mulher do Dudu, mais uns outros lá Carlos Eduardo E ela postou assim, jantar de despedida Despedida de quem, né? Então fica aquele pão de interrogação no ar Fiquei curiosa com isso E falei, ah, vou comentar com o pessoal do canal Porque eu ia trazer as informações aqui sobre o Sampaoli Vocês estão perguntando muito Principalmente lá no Instagram O pessoal tá mandando mensagem no Twitter Aqui também nos comentários, no último vídeo Eu vi o pessoal falando Ah, Cassi, e aí? Fechou ou não fechou? E gente, assim, pelo que tudo indica Tá na mesma, na mesma coisa Não saiu nada do papel ainda Porque ontem, né? O Sampaoli teve uma reunião com o Santos E ele tá pedindo um valor muito alto lá no Santos E além de pedir um valor alto Ele tá pedindo pra que o Santos Tipo assim, ele quer que o Santos É um total, um valor X de dinheiro Pra ele poderem trazer os jogadores Dos jogadores que ele quer E pelo que tudo indica O Santos já falou pra ele que não tem essa condição Mas, gente, tá uma ladainha toda, né? Muito emblemático E parece, assim, isso daqui não é uma informação É um achismo, tá? Me parece que a vontade dele tá sendo de ficar lá Quando o treinador tem vontade de deixar o clube Ele já fala, ah, beleza, vamos negociar e tal Até porque ele não cedeu com o Palmeiras Ele quer em torno de 1 milhão e 700 Entre 1 milhão e 800 por mês Sem impostos Ou seja, então o Palmeiras vai ter que pagar Mais de 2 milhões pra ele E a comissão toda técnica dele Pra trazer o treinador Porque ele quer esse valor X Sem impostos Então, pessoal, eu falei aqui várias vezes, né? Que pra mim valeria a pena Porque tem vários jogadores do Palmeiras ali Com certeza vai vazar Então, gente, já enxuga a folha salarial E paga um técnico bom Gosto muito do São Paolo Acho que seria um técnico aí Pra revolucionar o Palmeiras Mas, gente, se ficar nesse Nesse venho, vai Nesse negócio aí Não sei, Palmeiras precisa pensar Na segunda opção aí E eu queria que você, torcedor Deixasse os comentários de vocês aqui Qual seria a opção de vocês? Sei lá, eu tentaria talvez ir atrás Do Renato Gaúcho O Galhardo Mas do Galhardo eu já falei Que é um pouquinho mais complicado Também tem o Luxemburgo, né? Que talvez uma proposta boa Sim, ele deixaria até o Vasco Não sei, gente Eu quero que vocês deixem a opinião De vocês aqui Pode acontecer dele vir? Pode Pode acontecer até De eu acabar de postar esse vídeo E já falarem Ó, gente São Paolo e tá fechado Como o Palmeiras pode cansar E desistir também Porque se nenhuma das partes Ceder, né? Vai ficar nisso E pelo que tudo indica Ele gosta muito do Santos Ele é muito querido Lá no Santos Os torcedores estavam lá Na frente do hotel Lá da casa dele Do apartamento Sei lá Falando pra que ele ficasse Pedindo pra que ele ficasse Então tem um amor muito grande Vai muito da vontade Do técnico também Às vezes não é só dinheiro Eu sei Já falei aqui Que ele brigou aí Com o presidente do Santos Mas sei lá, gente Futebol vai muito além disso, né? Então vamos esperar pra ver Eu queria mesmo Eu fiz mesmo esse vídeo Pra dar uma satisfação pra vocês Acredito que vocês devem ter até visto Aí nas redes sociais Como que está Essa especulação São Paolo E parece que do dirigente Do dirigente Do diretor aí Parece que vai ser o CR mesmo, tá? Entre hoje e amanhã Capaz de fechar Bater o martelo Então do diretor Praticamente já está definido O problema agora Está sendo mesmo no treinador E vamos ver Se isso se concretizar Eu trago aqui pra vocês Só queria mesmo Dar uma satisfação E ver o termômetro da torcida Gente, vocês acham que o Palmeiras Deve continuar insistindo no São Paolo Deve continuar tentando negociar o São Paolo Ou o Palmeiras deve partir Pra uma outra opção E qual seria a opção mais viável Que vocês acham aí? Vale a pena, né? Insistir tanto assim? Ou não, não vale? Eu quero que vocês deixem O comentário de vocês aqui Que eu vou ler aqui É muito importante saber A opinião de cada um de vocês O vídeo era esse hoje Um vídeo mais curtinho Só pra gente bater um papo mesmo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí Me sigam nas redes sociais Que estão aqui embaixo, tá bom? E é isso, gente Até o próximo vídeo E avante palestra E aí E aí